E fala molecada, geração gamer chegando com mais um início de um novo rumo ao estrelato no canal E depois de todo o sucesso do Perebinha, mais de 150 episódios com o pior jogador do mundo A menor estatura, o menor peso, chegou a vez de outro astro do canal criado aí por nós nos experimentos É a vez de conhecermos o futebol e as origens de Roy Cachote A gente vai tentar levar ele a bola de ouro ao prêmio de melhor do mundo A libertadores que o Pereba não venceu, conquistar várias champions, vários títulos de Copa do Mundo Dona aí no like, se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram E bora começar a saga de um doce, não o melhor jogador da história E tá lá manos, temos várias e várias opções para escolher do ataque, da defesa, meia atacante e tudo mais Muitas pessoas querendo um zagueiro, porém não, mano Roy Cachote nos experimentos do canal sempre foi artilheiro e assim será Se liga que ele começa a sua carreira com 71 de over e os pontos positivos, cara Surpreendendo, apesar de todo o peso que ele tem, o máximo do jogo, 2 metros e 10 Ele começa com 78 de aceleração, 77 de velocidade e o ponto mais positivo, impulsão e equilíbrio, 81 De início, vamos habilidade aí de chute 100% porque ele vai ter esse potencial, a força do chute E velocidade a gente quer que ele não seja tão lento, né? Mas vamos focar 5 no drible e 4 aí para a velocidade, a força também a gente vai evoluir ao longo da carreira do Roy Estamos com a número 11, aliás, e logo de cara, é claro, centroavante a gente vai tentar pedir a número 9 De início, o estilo de uniforme do Roy vai ser esse, cara, mas a gente vai procurar, claro, um patrocínio de chuteiras O quanto antes para tentar uma das mais de 100 disponíveis aqui no jogo e uma mais linda que a outra Saca só essa da Adidas, mas vamos começar no sapatinho com essa aqui da Loto Se liga, molecada, qual é o primeiro jogo da carreira do Roy Cachote? A gente já conseguiu a número 9, estamos no nosso clube, a gente não foi emprestado como eu tinha previsto Mas o Ituano está na terceira divisão e não na segunda como na vida real E se liga que para a gente conseguir a classificação aí para a Série B, temos que chegar na decisão dessa terceira divisão E são dois jogos, jogos de ida e volta e todos de mata-mata Caímos aí contra o Autos e se passarmos pegamos Botafogo de Ribeirão Preto ou Confiança Tá aí, molecada, olha só o Roy Cachote mal pega na câmera, o pescoço dele já é cortado E aparentemente está bugado aí o uniforme do Autos e também o brasileiro Série C, né? Está aparecendo ali Paulistão ao fundo Tá maneiro essa foto do Roy Cachote, bola vai rolar, vamos começar com tudo Tem o Roy Cachote aí correndo, gigante mano, muito maior que os adversários Ele está com a posse de bola, dá o corte ali, tenta trazer o toque sutil, tem um maluco com a máscara na cara Não estou entendendo nada, o que está acontecendo Tem bola tocada ali, Roy Cachote pediu, o passe não chegou Só chega irmão, vamos lá, toca essa no Roy, linha de fundo, protege, não deixa sair Prepara o Roy, olhou para a área, cruzamento, na trave, atestada do nosso 34 Mais uma bola, Roy Cachote tocou por cima, ele devolveu no Royzão, preparou de direita na trave também E olha que ele é canhotinho mano, mas já deu para ver que com as duas pernas O Roy Cachote sabe chutar, distribui na esquerda Bora time, bora chegar junto, Roy está sozinho Pede aí cara, corre para a área, Roy, corre para a área Aquele é gigantão, vai ser muito bom usar de cabeça com ele Subiu, pega o goleiro Roy Cachote vai dar trabalho para os adversários nas bolas aéreas Diferentes do Pericão Tem outra bola chegando, vai empurrar para a rede dentro É do Ituano, gol De Gabriel Barros Abre o placar, é bola na rede Ituano, começando o jogo em casa Depois é lá no Altos, a gente vai ter que chegar bem né mano E 1x0 já está ótimo Segundo tempo está rolando, olha o Roy Sapatada de canhota, goleirão pega no canto Segue o Ituano Roy Cachote busca essa aí ó, dá opção Roy chega junto, é só tocar irmão Protege, vamos lá cara, quero ver dar de tranco, dar de corpo no Roy Ele tem até uma certa habilidade pelo tamanho Rolou no meio, vai para bater, passei irmão Rola essa para o pai, Roy, domina, bota na canhota, vem chumbo grosso para o goleirão do Altos E acaba a partida, 1x0 Ituano, um excelente resultado Não tanto, mas pelo menos a gente não tomou gol fora de casa Gol em casa, e aliás mano, está aparecendo aí Paulistão, não é erro do Pet É porque é o modo que eu consegui colocar para a gente disputar a terceira divisão Antes de chegarmos aí a segunda no nosso rumo ao estrelato E olha só o resultado dos outros confrontos Roy Cachote está dando entrevista, já deu para perceber também Olhando aqui no calendário que a gente já está preparado para iniciar a Copa do Brasil O adversário será o Náutico Vamos olhar aí o treinamento dele, a gente segue mantendo essa mesma expectativa E comentem cara, habilidades especiais, qual será a primeira aí para o Roy Cachote Olha o estádio que estamos preparados aí mano Agora o mando de campo é do Altos Eu tinha falado errado que a gente não tomou gol fora de casa Na verdade era em casa né Isso é excelente porque se a gente fizer 1x0 O Altos terá que vencer por dois gols de diferença Já que tem um critério fora de casa aqui na Série C E a bola está rolando, vamos lá Ituano Mais uma, vamos lá time Chegou no Roy, deixou, calcanhar maroto Roy dominou, chegou, tinha marcação, distribuiu ela na ponta Mais uma, o Roy está sozinho, gira, bate para o gol Defendeu o goleiro do Altos É o que eu venho falando cara O Roy é altão cara, mas ele não é desengonçado Ele tem qualidade para dominar Ele me lembra muito bem o Adriano Imperador E também o Lukaku aí dos jogadores mais atuais Vem bola aí na área Roy Cachote pediu, subiu Testou a bola e a cabeça do Capitão do Altos Prepara o domínio, chamou na conversa Toquezinho sutil de lado, passou na boa Dominou Roy, posição legal Estava valendo, a gente tentou mandar uma bola ali para a área Quase deu bom, o Roy Cachote participando muito mais do jogo do que no primeiro Vamos ver qual é Ele já está ali na área, o Grandalhão Pediu bola E ela vem, ela vem Roy Cachote Ah mano, a gente vai ter que pegar essa habilidade de cabeçada Sobra a área do Ituano Aí o gigante Roy Combinou direitinho com o Ituano Eu fiz a falta de sacanagem ali mano Só para matar o contra-ataque E a gente vai tomar o primeiro cartão da carreira Tem enfiada de bola na esquerda Chegou o Ituano Roy pediu Gira, gira, bate, bate Entrou Gol Do Ituano O Boi brabo O Toro É o Toro Roy Cachote Marcou o primeiro da carreira 1x0 para cima do Autos Agora é o que eu falei mano Eles vão ter que meter 3 gols para nos eliminar dessa Série C Olha aí o Roy Girou, bateu e o goleirão aceitou Até mais uma Roy Cachote Tocou na esquerda a bola de boa Vamos, vamos, vamos Olha o Roy sozinho Olha o Roy sozinho Bola nele Bateu Defendeu Vai vir bola na área Vamos ficar só no esquema Cruzamento Roy subiu Testou para fora Já estamos aí no segundo tempo Tem bola rolando Roy Cachote já deu opção E ele recebe Para chegar no cruzamento Olhou para a área Cruzou No pé do Camisa 12 Ele bate Finaliza bem Mas pega na defesa Tem bola na área Tem Roy Cachote O perigosão O cara da bola parada Vai cruzamento Ele chega Ele avança Testa para fora Esse gol vai sair Vai ser um monstro Nessas bolas aéreas Mas e quando a gente treinar A habilidade especial de cabeçada Meu irmão Vai ter para ninguém Mais uma Mais uma Aí o Roy está pedindo Bola Vem Sozinho Bebê Sozinho Gol Gol Doito O ano O Roy Cachote É o nome dele O Cachotão Está embrasado Meu irmão Segundo gol da carreira Segundo no jogo 2 a 0 Para cima do Altos Ele vai se mostrando Um exílio Centro avante Aquele cara que chega Às vezes Para bater de primeira E nem pensar Em fazer outra coisa Aí o Roy acompanha Tem mais Tem mais Pediu no alto Ela veio no chão Ele mergulha atenta Do jeito que deu Mais uma irmão Mais uma Correu o Roy Correu o Roy Pediu Vai, vai, vai De cabeça Tem bola tomada Tem Roy Cachote puxando Bola veio ali para trás Ele consegue o desvio Tocaram mais uma Tiraram a bola do nosso pé Nosso próprio companheiro Tem Tem, tem bola Então vamos Só vai irmão Vai Roy Cachote Acaba o jogo Fim de papo O Altos vence O Roy é eleito O melhor em campo Essa carreira Tem futuro Ou não tem Deixa aí nos comentários Roy o Destruidor 2x0 E passamos Vamos enfrentar Agora o Confiança Que virou O jogo para cima Do Botafogo No agregado O Botafogo De Ribeirão Preto Passaram também Ferroviário Figueirense Atropelou Floresta do Ceará Passando 3x2 Vitória 1x0 no Remo O Ipiranga Nos gols feitos Fora de casa Volta Redonda 2x1 Para cima Do Manaus E moleque Eu não vou pensar Duas vezes Aqui no nosso treinamento Já vamos escolher Uma habilidade especial Vocês comentem aí Qual será a segunda Mas essa aí Não tem como ser diferente A cabeçada Para ele ficar Mortal na bola aérea Eu vou ter que tirar Bem habilidades Dos outros quesitos dele Para a gente treinar A cabeçada 100% 67 dias A gente consegue Vamos lá então Molequeada Bola rolando Quartas de final Da terceira divisão Contra o Confiança Roy Cachote Já começou embrasado Brigando ali Já passa Pede no corredor Chega na área Para cruzar Faltou perna Para o Royzão Passou igual um trator Ali Bem chegada Vamos encostar Chega na boa Roy Cachote Já para distribuir Essa posse ali Vamos correr Roy Dominou Chegou para cruzar Ele não cruza Dá o toque Vai na boa Bate para o gol Rede É do Ituano Gol De Calisson O time Está querendo Está na pegada Está no pique Começa bem As quartas de final Passei Passei Vai na boa Chegou Roy Cachote Limpou Olhou Cruzou Na entrada da área Para o Mascarado Ali Ele não faz Passei É só lançar E vem o lançamento Na boa Roy de primeira Para a área Não tinha o Calisson Ele estava um pouco atrás Mais Ituano Mais Roy Cachote Na área Bola para ele Chega O zagueiro Tirou o doce Da criança Só vem irmão Limpa Isso Na moral Passa com o pai Vai Roy Cachote Escorou de lado Passou a frente Dominou Já botou Vem chumbo Grosso Para o goleiro Mais uma Vamos acompanhar Essa na área Que isso Vem bola Vai Calisson Tira a defesa Sobra do Ituano Protege ali O nosso volante Tentou com o meio Atacante Para o ponta Para o Roy Centroavante De pé em pé O time chega E o confiança Chegou nessa bola Batida no cantinho Nosso goleiro Segura O resultado Da primeira partida Dessas quartas De final Agora a gente Dá um escanso Que tem brasileiro Aliás Copa do Brasil A estreia Primeira fase Primeiro jogo Tem ida e volta Também O Náutico É um time Muito mais forte Atualmente E o Roy Vai ser poupado A gente está No banco de reservas E o Roy Cachote Entra aí no segundo tempo 51 minutos Está 0x0 E ele está com a 11 Na Copa do Brasil Vamos ver se eles dão Também a número 9 Para a gente Roy cruza No primeiro lance Gol Do Ituano Lucas Nathan O primeiro gol Aliás A primeira bola De garçom Do Roy Cachote Primeira assistência Da carreira Foi que foi Mano Início Já tocando Dando a jogada Ali pela esquerda A gente fez a passagem Recebeu ela no facão Olhou para a área Cruzou Rasante Na perna esquerda Do 32 Só vem mano Só vem Faz aí a passada Toma esse bolão Vai pintar mais um Temos escanteio Último lance Da primeira etapa O Ituano Está com uma grande defesa A gente ainda não tomou gol Nem na Copa do Brasil Nem na Série C Cruzamento Vem bola Na mão Do Gabriel E cara Ficamos de fora Aí mano O Roy Cachote Não foi para o jogo Da volta Contra o Náutico Nosso time foi eliminado O Náutico 4x2 E 4x3 No agregado Não sei porque O Roy Não teve a chance E se liga Acabamos de adquirir A habilidade especial De cabeçada Moleque Agora temos mais uma outra Para buscar Mas essa vocês vão ter que comentar Nessa temporada Então olhando a artilharia Da Série C Que ali está Paulistão Mano O Roy Cachote A gente tem dois gols E está igual a vários outros jogadores Na liderança de artilharia Vamos agora para o próximo jogo das quartas de final A gente tem uma ligeira vantagem para cima do Confiança E cara Acredito que vai dar bom para a gente Tamo junto sempre então rapaziada E até o próximo vídeo Com mais emoção do Roy Cachote Esse só foi o início Vai ter muita coisa nessa história E quem acredita que a gente consegue a vaga na segunda divisão Deixa aí nos comentários Lembrando que só os dois primeiros Ou seja A gente tem que chegar na final Para conseguir a vaga Série B E aí sim começar de vez O nosso rumo ao estrelato Tamo junto E até lá